E a reciclagem é uma forma de preservar o meio ambiente. Hoje, catadores de materiais recicláveis estiveram com representantes do governo para discutir a coleta seletiva solidária. O Brasil produz por dia cerca de 240 mil toneladas de lixo. Grande parte desse volume é depositada de forma inadequada. Estudos do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, apontam também que apenas 18% dos municípios brasileiros possuem programas de coleta seletiva. Nos dois últimos anos, a geração de resíduos sólidos vem superando, inclusive, a taxa de crescimento populacional urbano. E é um dos principais problemas ambientais das cidades brasileiras. Para acelerar a prática da coleta seletiva, um encontro no Palácio do Planalto mobilizou gestores públicos federais e estaduais. A gente tem que ter a coleta seletiva e mais do que isso, além de ter a coleta seletiva, é preciso fazer a coleta seletiva com a inclusão dos catadores de materiais recicláveis. E o exemplo começa em casa. Hoje, só no Palácio do Planalto, são recolhidos por mês 5 toneladas de resíduos sólidos. Essa cooperativa de Brasília recicla por mês cerca de 100 toneladas de resíduos sólidos. E 10% desse volume vem da administração pública, como os correios e telégrafos, que desde 2008 já praticam ações sustentáveis de coleta seletiva solidária, com bons resultados. Só de papel, são quase 62 mil toneladas por semana. Os funcionários assimilaram bem o treinamento com os prestadores de serviço que fazem a coleta desses resíduos também. O maior problema que a gente se depara ainda hoje é o hábito, criar o hábito em cada empregado em depositar o resíduo no coletor adequado. O governo tem desenvolvido algumas ações para implementar a coleta seletiva solidária em todos os órgãos da administração pública. E ainda quer reforçar a política nacional de resíduos sólidos, que prevê o fim dos lixões e a construção de aterros sanitários até agosto de 2014. O Ministério do Meio Ambiente, por exemplo, tem financiado em vários municípios do país os planos de coleta de resíduos sólidos que são essenciais. Sem plano, o município não sabe o que fazer. E o governo federal, o primeiro passo é organizar esses planos de coleta dos resíduos e colocar uma estrutura maior, uma estrutura melhor para fazer essa coleta. Seja do ponto de vista da destinação do lixo mesmo, do que não pode ser reciclado em aterros controlados e organizados, seja com a ampliação da coleta seletiva.